Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e atenção, agora já são 12 moedas diretamente atacadas pelo governo norte-americano que podem sofrer duras consequências devido a sua existência, então estou falando de Solana, Adacardano, Polygon e várias outras então vamos conversar a respeito disso, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o segundo link aqui na descrição é o robô de operações que eu utilizo que trabalha com corretores de criptomoedas, então se você quiser conhecê-lo, acesse aí, você não paga uma taxa para se cadastrar não paga taxa para utilizar a plataforma, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro, se você tiver lucro e ainda se o lucro for abaixo do que você esperava, é só você não pagar e parar de usar a plataforma que não tem problema nenhum não fica com dinheiro preso nem nada, até porque o dinheiro não fica na mão dos caras, fica na própria corretora, tá? bom, então vamos lá meus amigos, a gente sabe que a Binance inicialmente ela sofreu duras consequências, né? duras acusações, aliás, que podem culminar em sérias consequências, eu até comentei sobre isso ontem e eu falei o seguinte, olha, na pior das hipóteses a Binance ela pode ser expulsa dos Estados Unidos só que eu acho que não tem como isso acontecer, tá? Assim, não é que não tem, né? talvez a chance seja de menos de 1% disso acontecer uma outra possibilidade negativa seria a Binance ela pagar uma multa gigantesca que é o que eu acho mais provável e no fim das contas, eu lendo o documento, entendi, né? um amigo meu do mercado cripto passou aí as informações para mim e tudo e no documento, e pelo que eu entendi, o que eles estão solicitando, né? além das multas e o valor que a Binance vai pagar seria a remoção do Chapengzal para trabalhar com qualquer tipo de coisa que envolva corretagem, corretora de criptomoedas seja do mercado tradicional, do mercado cripto então o Chapengzal, ele não vai mais poder atuar nos Estados Unidos só que tecnicamente, olha só que engraçado, ele já não atuava eles estão acusando ele de atuar estão falando que, embora a Binance tivesse dito que a Binance US era algo era algo só no território norte-americano o CZ, pelo que eles afirmavam, dava uns pitacos aí e eles não queriam isso agora, então o CZ de vez nunca mais vai poder opinar em nada e falar nada só que é claro, nunca vai saber, né? se realmente aconteceu, se não aconteceu bom, e com isso nessa nova onda entrou a Coinbase também, então a Coinbase que é aquela eu tinha medo de dar um chute na cara do governo norte-americano no saco do governo norte-americano que eu podia acertar a cara da Coinbase, né? porque tanto que eles lambiam tanto que eles faziam tudo certinho tudo arrisca e vejam só o que que rolou aqui a Coinbase ela tá sofrendo é a mesma coisa, ó segue o processo de Coinbase pelo mesmo motivo que a Binance violar leis de valores mobiliários e por fim a gente tá vendo aí antes de falar as moedas, né? a gente tá vendo aí agora uma corrida de saques que levou a 700 milhões de dólares após o processo da da Binance da SEC contra a Binance e é claro a gente não pode nem a gente teria que ter o valor exato de quanto já saca diariamente na Binance pra mensurar isso mas até o momento foram 700 milhões e quais são as moedas então que foram declaradas como securities ou seja uma classificação que vai ter aí uma regulamentação muito forte e as plataformas que trabalham com essas moedas vão ter que rebolar pra... e lembrando, né? isso é tudo no âmbito Estados Unidos diretamente, né? a questão regulamentar não vai afetar diretamente o Brasil vai afetar em relação a preço e vai afetar em relação a influência sobre o que pode ser decidido no Brasil aí nos próximos meses ou anos mas as moedas em questão então, ó a SEC também alegou no processo da Solana que Solana Polygon, Cardano e várias outras criptomoedas são valores imobiliários quase todos eles estão entre os maiores do mercado cripto com valores de mercado de bilhões de dólares enquanto outros pertencem a projetos mais iniciantes e centrados em jogos então essas aqui são as moedas, ó ok, né? o BNB da Binance e a Stablecoin da corretora a gente já meio que sabia ok não é segredo pra ninguém mas, né? a gente vem com Solana Adacardano Polygon Matic Filecoin Cosmos Atom Cosmos, né? Sunbox The Central Land Humana Algorand Algo Ex Infinity E Coti Então essas daqui são as moedas diretamente diretamente que estão sendo aí alvo de toda essa operação O Bitcoin nesse momento ele tá se recuperando tá? Inclusive olha só eu nem ia operar hoje e tava até fora do meu esquema operar porque o meu RSI aqui ele tá batendo abaixo dos 50% então pra mim eu raramente compro raramente compro ó como você pode ver ele tá bem abaixo aqui dessa linha amarela que seria o 50% então eu não gosto de operar aqui mas o que aconteceu a gente viu uma queda que bateu diretamente deixa eu tirar aqui do automático ó a gente viu uma queda que bateu diretamente em primeiro lugar aqui a gente tinha a gente tem um canal de baixa como você pode perceber a gente tem um canal de baixa a gente tem um suporte na região dos 20 25 e 300 eu coloquei aqui suporte em 25 e pouco tá errado é que eu tava dando uma aula daí eu acabei desconfigurando meu gráfico aqui 25 e 300 é esse suporte tá que ele funcionou como resistência aqui em fevereiro de 2023 também em 17 em agosto né de 2022 e tem interação mais lá pra trás daí o que aconteceu aqui também eu teria que colocar minha média móvel de 200 períodos aqui realmente eu tirei enfim mas também passa uma média móvel de 200 períodos mais ou menos aqui ó daí o suporte tava tão bem estabelecido que a gente tinha o canal de baixa a gente tem o suporte em 25 e 300 e a gente tem o suporte do canal de baixa né o suporte do canal o suporte da da própria linha né de suporte e o suporte da média de 200 períodos eu falei cara não vai romper esse negócio aqui não tem como eu nem ia operar hoje de verdade gente não tô não é pra fazer graça não vocês sabem que eu não fico me vendendo aqui mas eu não ia daí eu peguei e meti um trade aqui velho não teve como né foi aí 3% mais ou menos mas eu tudo tá assim eu só compro quando o RSI tá pelo menos acima de de 50% e esse canal aqui tava indicando uma baixa né não era a hora de comprar mas eu falei cara tá tão evidente que esse negócio aqui vai subir eu já comprei já saí sabe porque eu tenho que resolver um monte de coisa não quero ficar acompanhando com isso daí na cabeça mas cara o negócio aqui tá maravilhoso tá lindo né esse esse respeito ao canal que em breve vai ser rompido e sem contar que pode ser que esse canal de baixa que a gente tá tendo aqui é só um respiro pra gente ter uma continuidade na alta né poderia ser uma bandeira isso daqui tem uma haste aqui e tal não é o caso mas eu penso que existe uma probabilidade muito forte isso daqui ser um respiro pra então daqui em diante a gente seguir posso estar errado claro que posso né essa possibilidade fique tranquilo que sempre tem a possibilidade da gente estar errado então vamos ver o que acontece aí nos próximos dias o mercado tá reagindo o mercado tá reagindo só que o que acontece é que quanto mais problema quanto mais adversidade vem e quanto mais notícia vem repetida menos o mercado reage a isso então você já tá vendo a Binance sendo processada até as cuecas você já tá vendo um monte de moeda sendo sofrendo por conta de de classificação governamental então a partir daqui todas as próximas decisões em torno desse desse processo vão surtir cada vez menos efeito eu só fiquei meio surpreso porque eles não colocaram avalanche avax como security porque colocaram a solana como e avalanche avax não eu fiquei meio surpreso mas ao mesmo tempo meio feliz quem acompanha aqui o canal sabe eu sou um super entusiasta de avalanche avax eu acredito que o projeto é fantástico é maravilhoso e simplesmente os caras não colocaram na lista eu falei nossa então estamos muito bem então o road vai muito bem obrigado então é isso pessoal muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais